Esse jogaço, lembrando, é hoje, 7 da noite, no Premier, líder e vice-líder, e amanhã tem São Paulo e Fortaleza, no Morumbi, na Globo, 4 da tarde. O Globo Esporte fica por aqui. Fim de papo. Fui! Daqui a pouco no Jornal Hoje, as investigações sobre a morte de um policial federal em Mato Grosso. Roberto Moreira da Silva Filho participava de uma operação de combate a crimes na região da terra indígena Aripuanã. Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, consegue na Justiça o direito de responder ao processo em liberdade. Ela e o ex-marido, o doutor Jairinho, respondem pelo assassinato da criança no Rio, no ano passado. A vacinação contra a paralisia infantil avança, mas ainda está muito longe do esperado. Só 22% das crianças tomaram a vacina até agora. Está difícil conseguir troco no comércio. Faltam moedas. A produção despencou nos últimos três anos. Alerta na Ucrânia. A operadora de energia fala em risco de vazamento radioativo na usina nuclear de Zaporizia. E o Papa Francisco nomeia dois brasileiros como cardeais. Os arcebispos de Manaus e de Brasília fazem parte do grupo de novos cardeais que vão participar da escolha do próximo Papa. Eu espero você no Jornal Hoje, 1h25, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. Diga a verdade. Você está feliz com o Brasil? Se no lugar da tristeza você quer esperança, se no lugar da briga você quer união, se no lugar do problema você quer solução, até agora você não tinha opção. Agora tem. Meu nome é Soraya Tronique. Eu nasci em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou casada, mãe, advogada, empresária e senadora pelo meu estado. E agora candidata a presidente do Brasil. E por que eu quero ser presidente? Porque não dá mais para conviver entre o medo e o ódio. Não dá mais para conviver com desigualdades e injustiças. Também não dá mais para voltar aos erros do passado e nem errar de novo. Não é possível ver um povo tão alegre, trabalhador e otimista como o povo brasileiro sofrendo tanto. Por que faltam as coisas mais básicas? Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar. Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome e fome dói. Não dá mais também para chamar o povo mais pobre de menos favorecido. O que a gente tem que fazer é acabar de vez com a pobreza. Eu sou uma mulher muito corajosa. E a minha briga é e sempre será para colocar você no centro de todas as minhas decisões. O suor de quem trabalha tem que ser respeitado. E o poder público tem que fazer a sua parte. Eu encaro esse desafio de corpo, alma e coração. E coloco toda a minha garra para unir o país no único caminho que nos interessa. O caminho da prosperidade. Porque o Brasil que eu quero, eu faço agora. Não espero que façam por mim. Vem comigo. Vou prestar atenção nessa mulher. Olá, eu sou Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil. Nessas eleições, você vai ouvir promessas de gente que transformou o Brasil nesse caos. De gente que destrói o nosso orgulho de ser brasileiro. Chega desse país dividido. Chega de escolher sempre o menos pior. Vem com a gente. Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30 vai, Felipe presidente. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero. E o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Meus amigos e minhas amigas. Peço a Deus que ilumine essa nação e nos ajude a reconstruir o Brasil. É um grande prazer reencontrar você aqui para conversar sobre o futuro do nosso país. A alegria só não é completa porque nesse exato momento, milhões de irmãs e irmãos brasileiros não têm o que comer. As famílias sofrem com os preços que não param de subir e com o salário que mal dá para uma cesta básica. Como é que esse país tão rico retrocedeu tanto? Como pode um governante não se importar com o sofrimento de tanta gente? Provamos que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado. E garanto a vocês, a vida do povo vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Para o povo voltar a ser feliz de novo, gente, é Lula. Esse país tem tudo para voar e com o Lula presidente a gente vai conseguir. Volta Lula para a gente ser feliz de novo. Lula lá, Liz. Lula representa a alternativa certa para o nosso povo voltar a ter dignidade. Mesmo que a gente não pense igual em tudo, nesse momento algo muito mais importante nos une. O desejo de reconstruir o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Se você também pensa assim, vamos juntos. Quem sabe cuidar da gente é o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula representa o melhor projeto. É Lula lá, filho. Sempre. Não existe liberdade sem democracia. Democracia é o direito de ter voz, de ter escolha. Mas também o direito de todos terem casa, comida, saúde, educação e oportunidades. Democracia é respeito às leis, à constituição, ao próximo. Democracia não combina com ódio e violência. Nem autoritarismo ou fake news. Nosso povo já aprendeu. Ditadura e ditadores nunca mais. O Brasil quer democracia. Vamos juntos com Lula presidente. Lula lá! É 13. Olha lá, olha lá. Lula! Lula! É Lula, pô! Tô te falando! Querida, Lula! É, é Lula! É Lula! Mais uma! Todo mundo é Lula, irmão. Eu nasci no interior do interior do Brasil. Sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Comecei meus estudos em escola pública. E fiz faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando passei no vestibular aos 16 anos. Depois de formada em São Paulo, fiz meu mestrado também em Direito. E virei professora. Dei aula por 12 anos no curso de Direito Administrativo. Entrei para a política aos 31 anos de idade. Como deputada estadual, fui a primeira mulher prefeita de minha cidade natal. Fui reeleita. Fui a primeira mulher ex-governadora do meu estado. E agora, sou senadora da República. Fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Fui líder da bancada feminina e a primeira mulher a disputar, em 198 anos de história, a presidência do Senado Federal. Nasci bem da Covid, lutei contra a corrupção e a favor da vacina no braço dos brasileiros. Algo deu errado na sua estratégia, general. E agora, o maior desafio de toda a minha vida. Sou candidata à presidência da República. Bom, eu aprendi a dirigir em estrada de terra como essa. Ia para sítio, para rancho. Aproveitava para pegar o carro, poder aprender. Poder estar aqui é poder voltar para casa. Eu gostava de sumir e só chegar a final da tarde. Tudo bem? Não sei passar roupa, gosto de arrumar casa, de varrer, de cozinhar. A postura do presidente chocou todo mundo. Onde já seguiu negar vacina no momento que o Brasil mais precisava. Vacina que ia salvar vidas. Tudo bom? Porque não tem sentido um governo que não cuida. Não cuida do mínimo, que não proteja, que não acolha, que não tem afeto pelas pessoas. É isso que nós precisamos dar. A política está sendo uma decepção para todo mundo. Enquanto eles brigam, eu vou trabalhar sério, assumindo compromissos, fazendo propostas para mudar de verdade a vida dos brasileiros. Comida mais barata, saúde, educação, emprego e oportunidades. Eu sou Simone Tebbit e com amor e com coragem, nós vamos juntos mudar o Brasil de verdade. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Pelo bem do Brasil. O Brasil é um país lindo, forte e o melhor do Brasil é o brasileiro. E que apesar de todas as dificuldades, é um povo que não perde a fé. Esse povo, em 2018, escolheu um líder. Um homem simples, verdadeiro, honesto. Temos uma grande nação para reconstruir. E isso faremos juntos. Bolsonaro é direto. Fala o que pensa e fala o que sente. E como sente. É um país que nos orgulha. Onde todos têm oportunidade. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Bolsonaro criou oportunidades para o Brasil bater recordes na geração de emprego. Oportunidades que têm a grandeza do nosso povo e do nosso país. Começamos hoje o nosso primeiro programa eleitoral. Programa esse que terá a verdade acima de tudo. Continuaremos seguindo o nosso João 832. Assumimos o Brasil em janeiro de 2019 com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Com o tempo, fomos arrumando o nosso país. Criamos a lei da liberdade econômica. O povo começou a trabalhar com mais vontade. 2020. Lamentavelmente, também uma pandemia que abalou a todos no mundo todo. Além das vidas perdidas, um sério baque na economia. O governo federal deu meios para que estados e municípios se preparassem para enfrentar o Covid. Enfrentamos uma grande seca pela frente. Tivemos uma guerra que todos sabem das consequências para o mundo todo. 2022, um novo ano. Tudo começou a voltar à normalidade. Os preços de combustíveis foram lá para baixo. E os empregos voltam a crescer de forma cada vez mais robusta. Quanto mais liberdade tivermos, mais empregos serão criados. E atendemos também 20 milhões de famílias com auxílio Brasil. Atualmente é de 600 reais. E esse valor será mantido. A esperança nasce das escolhas que você faz na política. Bem como naquele seu sentimento de lutar e vencer. Bolsonaro presidente. Quando eu nasci, o Brasil era o país que mais crescia no mundo. Hoje é um dos que menos crescem porque tem coisa errada para todo lado. Entrar num supermercado hoje em dia é levar susto atrás de susto com o preço das coisas. A verdade é uma só. No Brasil de hoje, a vida só melhora para os ricos e para determinados tipos de políticos. Os oportunistas e os corruptos. É esse sistema que eu quero mudar. Talvez exatamente por isso eu tenha o menor tempo na televisão. Mas isso é muito pouco. Porque eu tenho o principal. Um projeto capaz de conquistar o coração da maioria dos brasileiros e das brasileiras. Esse é só um pedacinho do programa completo do Ciro. Assista o horário eleitoral da noite e se prepare para uma grande surpresa. Você vai ver muito mais e ao vivo. Estamos te esperando. A verdade não será calada no Brasil. Vote Cris Brasil 1444. Adriles, deputado federal 1414. Confirme 1414 PTB. Vote nos deputados federais do Progressistas. Vote 11. Chegou a hora de valorizar a saúde no estado. Gerar empregos e atrair investimentos. Acesse nossas redes sociais. Peço seu voto. Doutor Felipe Fornari, deputado federal 1144. Anota aí. É 1144. Vem você também? Vem. Sou Gilmar Rota e quero ser o deputado federal que vai trabalhar por Piracicaba e pelo desenvolvimento de toda a região metropolitana. Meu número é 1119. Gilmar Rota, federal 1119. Enfrentei a máfia da saúde e coloquei médico que estava dormindo no hospital para trabalhar. Me siga nas redes sociais e veja as minhas fiscalizações. Para deputado federal, vote Lucas Sanches 1188. Com o trabalho coletivo, conquistamos meio bilhão investimento para a região oeste de Jundiaí. Como deputado federal, vou trazer recursos para toda a região metropolitana de Jundiaí. Vote 1199. Somos contra o aborto, a legalização das drogas e a ideologia de gênero. Pelas liberdades e contra a censura, a imprensa ou a internet. A favor da família e da legítima defesa por armas ao cidadão de bem. Pois um povo armado jamais será escravizado. Guiados por Deus e com o presidente Bolsonaro, vamos endireitar o Brasil. Para federal, vote 2222. Aprovei na Câmara dos Deputados o fim das saídas temporárias no Brasil. Aquelas saidinhas que liberam milhares de presos e deixam a população insegura. Minha experiência como policial de rota mostrou que o crime se combate com tolerância zero. Ao lado do governo Bolsonaro, vamos acabar com a impunidade em nosso país. Para deputado federal, vote Capitão Derrite 2290. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Eu sou o Boulos, candidato a deputado federal. É 5010 pra cima deles. Para Bolsonaro, é Lula, sou Ivan Valente, federal 5050. Quero continuar lutando pela democracia. Vote Luiz Arundino, deputado federal, 5021. Pessoal, 50 faz diferença. Pelo fortalecimento do SUS e respeito dos planos de saúde com os pacientes. Vote Doutor Lindoso, 2010. Vote 20. Meu sinal é esse. Por um Brasil mais acessível e inclusivo. Vote em mim, 2005. PSD 55. Seriedade e transparência total. Junto com meu pai, Rafael Silva, na luta pelos aposentados, pensionistas, hospitais e instituições filantrópicas. Ricardo Silva, federal 5512. PSD 55. Durante minha vida como deputado e no SEBRAE, sempre trabalhei pelas pessoas que têm o próprio negócio ou querem empreender. Minha alegria é que você fature muito, crie empregos e oportunidades. Guilherme Campos, 5555. PSD 55. Tenho pouco tempo pra falar com você, mas muito trabalho pelo empreendedorismo, geração de emprego, redução de impostos, saúde e muitas ideias novas. Acesse as Mercedes e vamos juntos. Walter Yoshi 5570. Partido Social Democrático. Vote PSD 55. Sou o deputado federal que mais trouxe recursos para municípios paulistas. Mais de 500 milhões para 430 cidades. Para este trabalho continuar, vote Marcos Pereira, 1010. Defender os seus direitos é a bandeira da minha vida. Agora eu preciso do seu voto. Vamos criar uma corrente da patrulha do consumidor? Me ajude a continuar defendendo você. Celso Rousseau Mano, meu número é mil. Acabei com a morte de cães e gatos nos centros de zoonose. Fiz a lei Lucas, o teste da linguinha e a lei do salão parceiro. Quero continuar trabalhando pelos vulneráveis. Ricardo Izar, 1011. Conto com seu voto nos candidatos a deputado do Republicanos. Para a gente ter esperança no futuro melhor, a juventude, a cultura e a educação pública precisam ter voz e vez no Congresso Nacional. Abner Tofanelli, 1250. Eu sou Daniel Mundurucu, candidato a deputado federal. Vote 1219, Daniel Mundurucu. Lincoln Fernandes, deputado federal. E meu número é muito fácil. 1, 2, 2, 1. Junto com o Cílio 12, vou levar a voz dos trabalhadores para o Congresso Nacional. Eu sou Antônio Neto, 1200. A sua voz, a voz dos trabalhadores. Pelo fim das filas do SUS, mais vagas em creches e segurança na região de Campinas. Por uma vida digna. Maria Giovanna, 1212, para a gente viver melhor. Pessoal, nada de mudar a sua ideologia. Vamos melhorar a sua vida. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Se a corrupção fosse tratada como crime hediondo, assim como latrocínio, você acha que teríamos menos roubalheira no Brasil? Meu nome é Rosângela Moro, sou advogada e acredito numa justiça forte que defende os interesses da população. A Lava Jato, em São Paulo, tem nome e número. Rosângela Moro, 4400, para deputada federal. Fui a pé de São Paulo até Brasília para derrubar o governo petista. Fomos às ruas e vencemos. Em 2018, você me deu a oportunidade de ser o deputado federal mais jovem de Brasília. Expus o escândalo do orçamento secreto, todos os escândalos de corrupção do governo, além de ter aberto mão de todos os meus privilégios e ser um dos deputados mais produtivos da Câmara. Por isso, para continuar o bom combate, eu preciso do seu voto. Kim Kataguiri, 4433. Fizemos dezenas de projetos em defesa dos animais. Foi o vereador que mais trabalhou para o autismo na história da cidade de São Paulo. Além de outras bandeiras, como a violência doméstica e a síndrome de Down. Juntos, levaremos nossas propostas para o estado de São Paulo e para o Brasil. Felipe Becari, deputado federal, 4407. Oi, gente! Para deputado federal, Eli Correia Filho, 4477. Há mais de 20 anos, atuo como repórter do povo em defesa de quem mais precisa. Anote aí, 4477. Eli Correia Filho, federal. Conheça o nosso time de candidatos. Vamos mudar o Brasil para melhor. Vacareza, 7070. Marcos da Costa, 7000. Ex-presidente da UB de São Paulo. Por justiça, advocacia e pessoas com deficiência. Vote solidariedade. Vamos trabalhar pela criação do 14º salário para os aposentados e pelo salário mínimo com aumento real. Esse é o meu compromisso. Vote Palminha da Força, 7777. Pelo social, vote Davi Bueno, 7700, deputado federal. Por Biriguim, região, 7723, Cristiano Salmeirão, o advogado do povo. Proteção e segurança da mulher e família, delegada Terezinha, 5101. Carapicuíbe, região, conte sempre comigo. Flavio Apermag, 5123. Camila Garcia, vote 5199. É o número da transformação. Vote nas candidatas e nos candidatos a deputados do MDB. Lugar de mulher, é onde ela quiser. Promotora Gabriela Mansur, 1522, deputada federal. Santo Dia, sou Simone Maqueto, candidata federal, 1520. Deputada federal Janaína Lima, 1560. Coragem, muda tudo. Contra corrupto e vagabundo, vote delegado Palumbo, 1500 e Deus conosco. Eu sou Fábio Teruel, candidato a deputado federal. E o meu número é 1580. Por uma política voltada ao bem comum, peço seu voto. Henrique Misaes, deputado federal, 1536. Alberto Mourão, ex-prefeito, para grande, candidato a federal. Vote 1599. Sou João Cury, candidato a deputado federal. Por Botucatu e região, vote 1550. Eu sou Taka Iamauchi, candidato a deputado federal. Vote 1530. Nisi Yamaguchi, 9022, candidato a deputado federal. O caminho do nosso estado é para frente. Vote quem ama São Paulo. Diversidade, inclusão e respeito, Cláudia, 4517. Vote doutor Alexandre, 4518. Amigos do Comex, vou trazer recursos para o estado. Venegas do Comex, 4527. Ele já. Pela vida por Bauru, Sandro Bussola, 4523. Rodrigo, governador. Para federal, vote André Sacco, 4585. Para deputado federal, vote César Ducanoa, 4568. Sou Tchux, vou representar você. Vote deputado federal, 4511. Mais investimentos do governo federal em São Paulo. Quero seguir sendo seu deputado federal para construir soluções que melhorem a vida das pessoas. Me siga lá nas redes sociais, arroba Alex Manente. Federação Brasil da Esperança. Quero levar meus 20 anos de experiência como parlamentar na Brasília para ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil. Vote 1360. Por mais humanidade, para que a Zé e o Gbtq a mais não sejam expulsas da família. Vote Similá Rá, 1369. Fui secretário de Marta e Haddad. Implantei o bilhete único, faixa de ônibus e ciclovias. Vote Gilmar Tato, 1380. Pronto pra São Paulo, tá? Eu quero o 3AE, eu quero o 3Lá. 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 Racismo estrutural se combate com educação. Claudete Alves, vote nessa preta, 1388. Quero contribuir com minha experiência no Congresso para reconstruir o Brasil com o Lula presidente. Paulo Teixeira, 1398. Vote PT. Coletivo do Esporte e Minorias, time da Marta Sobral, 1311, junto com o Lula e Haddad. Venha jogar com a gente. O povo está sofrendo muito com esse governo que está aí, mas isso vai mudar. Com o Lula é trabalho e comida na mesa para todo mundo. Para isso, o Lula vai precisar de você lá. Vote Orlando Silva, deputado federal 6565. Acesso a Cannabis Medicinal. Sou Raul Tami. Vote Tami, 4342. E aperta o verde depois. É assim que a gente se sente ao pagar tudo caro. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos. Escolha seu deputado do Novo. O Brasil nunca precisou tanto de uma Câmara Federal de qualidade. Qualidade que você encontra aqui, entre os candidatos e candidatas do PSB 40. Vote no 40. A educação transformou minha vida. Estou aqui para que nossos jovens tenham mais oportunidades. Tabata Amaral, 4040. Pela valorização das mulheres, da saúde, da educação e do Vale do Paraíba, vote Teca Gouveia, 4020. Cabo Rossi, 4090. Pela valorização do policial, segurança, diversidade e saúde. Sou professora Tereza, candidata do presidente Lula e do senador Márcio Franci Osasco. Vote 4042. Em defesa e proteção dos animais silvestres e domésticos, vote Dani da Defesa Animal, 4030, para a deputada federal. Pessoal, a União faz a força. Bora eleger os nossos deputados e deputadas? Para melhor te representar e fazer a diferença por você em Brasília, é preciso muito trabalho e persistência. É por isso que aqui a gente não para. Uma sociedade bem cuidada é aquela que tem o olhar da mulher na política. Sou Renata Abreu, sua deputada federal. Vote 19-19. Se embora, meu povo, o Brasil pede socorro e quer ficar legal. Renata Abreu, 19-19, deputada federal. Olá, boa tarde. A Polícia Federal investiga a morte do chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais em Mato Grosso. Roberto Moreira da Silva Filho morreu durante uma operação na região da terra indígena Aripuanã. O Superior Tribunal de Justiça manda assoltar Monique Medeiros. Ela e o ex-marido, o doutor Jairinho, são acusados da morte do filho dela, Henri Borel. A vacinação contra a polimielite no Brasil avança em ritmo lento. Só 22% das crianças foram imunizadas. E ainda alerta na Ucrânia. A operadora de energia fala em risco de vazamento radioativo na usina nuclear de Zaporídia. O Papa Francisco dá posse a 20 novos cardeais. Entre eles estão os arcebispos de Manaus e de Brasília. E um trabalho minucioso em Minas Gerais restaura as partituras originais do hino nacional e do hino da independência. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje está começando.